Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Laura de Freitas. Em entrevista exclusiva ao programa As Broncas do Batatinha na LFTV, o secretário de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, Capitão Olinto, falou sobre a implantação da chamada Zona Azul, Sistema de Estacionamento Público Rotativo. De acordo com o secretário, antes da implantação serão realizadas audiências públicas para que a população e os impactados possam ser ouvidos. Ainda segundo o titular da pasta, a medida visa ordenar os estacionamentos nos pontos críticos da cidade. Segundo o secretário, a implantação da Zona Azul no centro de Laura de Freitas e nos bolsões da praia vai trazer benefícios ao comércio e à sociedade. Com a chegada do verão, o site Trivago listou as 10 praias mais em contas do Brasil, para aqueles que gostam de viajar de maneira prática e econômica. E entre as 10, a cidade de Laura de Freitas ocupa o sexto lugar na lista, com diária média para o verão de R$ 215,00 e variação entre R$ 86,00 e R$ 1.580,00. O topo da lista fica com a cidade de São Luís, no Maranhão, com média de R$ 188,00 e variação entre R$ 55,00 e R$ 580,00. Alguns locais apresentam valores mínimos e significantes, como a cidade de Olinda, em Pernambuco, que registra hotéis a partir de R$ 52,00. Apesar dos preços atrativos, os visitantes devem observar outras coisas como localização, avaliação dos hóspedes, segurança e alimentação devem ser verificados e levados em consideração na hora de selecionar a hospedagem. E para encerrar o Minuto LF TV News dessa semana, vamos falar das homenagens aos 410 anos da Paróquia Santo Amaro de Pitanga. As comemorações em homenagem ao Padroeiro da cidade começaram no último dia 6 e seguem até o dia 15, ponto alto da festa. O Padre Fábio de Melo, ícone da música religiosa, se apresenta nesta segunda-feira, às 20h, no encerramento das celebrações ao Padroeiro Santo Amaro de Pitanga. No palco armado na lateral da secular igreja, na Praça da Matriz, aqui em Lauro de Freitas, o padre compositor, escritor, professor universitário e evangelizador pela arte desfila seus grandes sucessos de louvor. Fábio de Melo tem um histórico musical de 20 discos e 5 DVDs. Seus livros publicados já venderam mais de 3 milhões de exemplares. Você pode colaborar com o LF TV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 99269-5292. Mais informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até semana que vem!